Música Senhores passageiros, decolagem autorizada Aqui quem fala é seu comandante Kaiser Obrigado por voar pela Kaiser Hobby Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Até esqueci que dia é hoje, deixa eu ver aqui Pera aí, cadê? Hoje é 24 de julho de 2021 Estava até esquecendo o dia de hoje Porque eu já fiz tanta coisa Hoje eu acordei, era 4 horas da manhã Ó 24 de julho de 2021 Aqui é a LMG 760 Tá? Aqui ó, pra Latm Hotel Quero mostrar aqui pra vocês, ó Aqui tá show, hein? Essa parte que falta Uns 500 metros aqui, ó Que tava, tem muito tempo que tava Agarrado Mostrar aqui a galera boa de serviço Trabalhando firme e forte Tem um para e siga ali Tem outro lá Olha só que show de bola O serviço aqui não para, cara Mostrar aqui mais de ladinho aqui, ó É show, ó Olha só que top demais O pessoal tá trabalhando aqui Pra valer Vou mostrar aqui As máquinas trabalhando E você vai ficar por dentro de tudo aqui, ó Cara, show de bola, viu? Esse pedacinho aqui que faltava Era um pedacinho de nada, né? 500 metros E tá aí, ó Tão mexendo, cara Tão mexendo Estão trabalhando Estão trabalhando Estão trabalhando Vou descer um pouquinho mais aqui, ó Pra vocês verem Tá aí, ó Ó, ó Colar aqui, ó Eu já vi o Rodrigo ali, ó O Rodrigo tá ali, ó Manutenção na máquina ali, ó E tá chegando a máquina Tá chegando Rolo compactador Pessoal Pessoal não para, galera Não para Não para mesmo Olha lá Tá aí, ó Olha lá Rodrigo gritando aí Dá um tchauzinho, hein? Ah, chega colado aqui neles, ó Aí, ó Yeah Pessoal, cara Opa O pessoal aqui é boa de serviço E além do mais O pessoal aqui não fica triste, não Eu fico impressionado Com essa galera boa de serviço, tá? Eles Além de trabalhar Eles trabalham alegre Alegre demais, cara Eu acho muito espetacular isso Olha aí a galerinha aí Rodrigo Olha aí, ó Galerinha aí Então aqui eles estão fazendo Tá, tá aí, ó Já tá mostrando O Rodrigo tá pedindo pra Filmar ele na atividade dele Olha só Já tá fazendo aqui A parte de Ó Show, ó Aqui, ó Tá A moto niveladora aqui, ó A moto niveladora não Tá tendo sossego, cara Não tá tendo sossego Esse caminhão aí Tá aí Aqui, ó A moto niveladora aqui Estão trabalhando, cara Cara, ó Cara, esses 500 metros aqui Estava agarrado Estava agarrado E agora vai sair, cara Vai sair Que show Aí, ó Olha só Ó, tem um, dois, três Quatro rolos Compactadores Aí, ó Moto niveladora Aqui é 500 metros Eu já marquei 500 metros É mais do que isso não E aqui eles vão fazer isso Rapidinho Tá É muito show, tá Ó Muito show mesmo Parabéns pra essa galera Boa de serviço, tá Onde precisa do serviço Eles estão ali Cara Muito top, tá Passa baixinho O que que tem fio aí pra cima Tem muito fio aí pra cima Tá vendo uma galera aqui De carro Aqui, ó Aí, ó E o Rodrigo tá aqui, ó Trabalhando Firme e forte E você? Tá gostando desses vídeos? Dá o like Não se esqueça de inscrever No canal, tá Você já é inscrito no canal? Não? Aí, ó Cara Show de bola Eu tô aqui no cantinho Vocês vão ver aqui agora Passa bem baixinho Aqui que tem um fio aqui Aí, ó Tá aqui O Bruno tá ali, ó Passa aqui pra vocês verem Onde que nós estamos Vou dar uma geral aqui Vou dar um zoom out aqui, ó Ó Virar aqui bem Olha só É isso aí, ó Rapidão Eles vão fazer isso aqui, galera Gostou do vídeo? Dá o like Esse aqui é rapidinho, né? Vai ser O vídeo é tão rápido Como eles vão Terminar essa parte aqui, ó Tá bom? Gostou do vídeo? Dá o like Se não é Inscrito no canal Se inscreva, tá? Aqui, ó 500 metros, ó Tô mostrando aqui, ó Vão aqui Vão dar um De ladinho aqui, ó Ia acabar o vídeo agora Mas tá tão Curto o vídeo Aí, ó Show de bola, né? Caraca Parabéns pra galera aí, ó Valeu Abraço Ooooooooh 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 Amém. Amém.